Boa tarde pessoal da Folha Z, eu sou o Marco Faleiro, estou aqui no gabinete da Prefeitura de Aparecida com o prefeito em exercício, Vilmar Mariano. Ele vai dar umas duas palavrinhas aqui pra gente, como é que tem sido esses dias aqui na Prefeitura. Tudo bom, prefeito? Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores da Folha Z. Vamos sentar ali, a gente ficar mais à vontade? Vamos, vamos sim. Então, Vilmar, antes de mais nada, como é que foi esse tempo aqui na Prefeitura? Deu pra sentir um gostinho de como é que é chefiar uma cidade do tamanho de Aparecida? Na verdade é muita honra pra mim, se você ter um prefeito tão bem avaliado como o Gustavo. Dá sim pra gente sentir um gostinho da cadeira e tudo, até mesmo que a gente manteve a agenda positiva que o Gustavo vinha mantendo. Uma inauguração de obras, lançamento de obras, visita a obras e atendimento ao público de uma forma geral. Eu acho que meu mandato como prefeito de Aparecida Interim se encerra agora domingo, mas eu tenho o sentimento de dever cumprido. Eu acho que eu fiz a minha parte. O que o senhor acha que teve de significante aí que vai se sentir de... Deixou algum legado, deixou uma expectativa de continuar no futuro? Na verdade é a continuidade de um futuro como prefeito. Isso aí não depende só de mim, depende de várias coisas, de vontade política de muitas pessoas, de desejo meu também. Mas a gente deixou aí, fizemos algumas obras significantes lá na minha região, que é o recapeamento asfáltico, reforma de escolas. Dei notícias lá do monitoramento. O asfalto do Himalai e do aeroporto do sul são coisas concretas já. Parte do asfalto do almoço, parte do asfalto da Vila Romana, semeio da rua Santa Rita. Enfim, uma série de coisas que estavam programadas para ser feitas. Como eu assumi interinamente, fiz essas ações na minha região. E tanto quanto a região, Papilão Parque, Ponta ao Sul, Caraíbas. Enfim, foi uma série de visitas que nós fizemos aí e de lançamento de obras. Foram dias cansativos? O senhor diria que é mais pesado do que chefe ao legislativo ou não? Foram dias prazerosos. Eu senti prazer no que eu fiz e quando você sente prazer no que você faz, você faz bem feito. Em relação ao legislativo, tem uma diferença muito grande? É um atendimento mais intenso, né? Mas é da mesma forma, a responsabilidade é a mesma. Você ser prefeito, ser presidente da Câmara, a responsabilidade é a mesma, ok? Não muda muita coisa. Agora aqui, lá você está gerindo uma Câmara, você está gerindo uma cidade. Sim. E está acabando aí esses dias de mandato do senhor. Vem a ter assunto segunda? Vem a ter assunto segunda e eu acho que possivelmente até o fim do mês o Gustavo já volta a ser tratado normais. E vamos dar seguimento da cidade, porque esse ano é um ano antigo, um ano de eleição, preciso de dar as coisas de uma forma mais certa. E o senhor está preparando aí pra outubro? Como é que está? Sou pré-candidato à reeleição e vou botar meu nome em avaliação no povo da minha região, da cidade de Aparecida, pra saber se eles me confiam de novo a um novo mandato de vereador. E segue no MDB? No MDB. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela atenção, por nos receber aqui no gabinete. E se encontra em breve. Eu que agradeço muito. Obrigado, Guilherme, da Folha Z, que tem nos cobrido, tem nos sido parceiro, amigo e companheiro. Muito obrigado e tenha todos um bom final de semana. Obrigado, guilherme, da Folha Z, que tem nos cobr齢. E aí, vamos lá TIA. E aí, vamos lá like.